Você já sabe que na Bela Injaleria Iótica, nesse mês de maio, está acontecendo um feirão de relógios. Por quê? Porque domingo é dia das mães. Mas isso não significa que ele vai terminar domingo. Então, na compra de um relógio, você ganha 10% de desconto. Na compra do segundo relógio, neste, você ganha 20% de desconto. E na compra do terceiro relógio, neste, você ganha 30% de desconto e você pode parcelar em até 10 vezes sem entrada com o primeiro pagamento para junho. Isso já ficou claro, né? Você sabe que promoção de verdade é na Bela. Então, olha aqui, relógio Condor, aonde você ganha de brinde uma corrente com brinco pingente combinando de R$199,00. Se você comprar um relógio desse, você vai pagar R$179,00, 10 vezes de R$17,90. Pensou no segundo Condor? Muito bem. Esse já vai sair por R$159,00, 10 vezes de R$15,90. Pensou no terceiro Condor? Já vai sair por 10 vezes de R$13,90, ou seja, o terceiro Condor vai sair por R$139,00. Você entendeu o que é promoção de verdade? Então, está esperando o que para vir para a Bela? Corre para cá. Porque não são só alguns relógios que estão em promoção. É toda coleção de relógios da Bela. É promoção de verdade. É para você comprar relógio para a família toda nesse mês de maio. Pegou essa? Ficou ligado? Tem desconto de verdade. Vai fazer em 10 vezes? Sim. Vem para a Bela. E aí?